Olá meus amigos, uma boa tarde para você que me acompanha nesse momento, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Uma bomba agora no caso da menina Sofia, advogado, isso mesmo que você ouviu, o advogado do senhor Tiago que está foragido Para quem não sabe, o Tiago fugiu da polícia, o Tiago está desaparecido, a polícia fecha cerco e vai para cima com força máxima Força máxima para prender esse camarada, esse camarada que agora está dando uma de louco Olha a revelação bombástica, o advogado dele quebra o silêncio e revela tudo Revela tudo agora com exclusividade, só aqui no nosso canal você tem esta informação privilegiada O advogado do Tiago, aquele senhor acaba de revelar tudo, não suporta aí e revela uma bomba aqui no caso da Sofia Segundo o advogado, afirma que o seu cliente, o senhor Tiago, ele teve um surto, ao ponto de ele entrar em desespero O advogado falou que o Tiago estava com problemas psicológicos, agora vem com essa historinha de psicológico Quando foi para dar o sumiço na menina, não tinha nada de psicológico, olha só gente, que bomba O advogado vai em defesa do Tiago, falando que ele estava passando por momentos difíceis Devido a ocasião das circunstâncias que ele está vivenciando O advogado citou até a apreensão do seu automóvel O advogado disse que ele ficou assim devido a apreensão do automóvel Que até o momento o carro não está de posse do Tiago Mas segundo o advogado dele, revelou que o carro já foi liberado A justiça já liberou o carro para que o Tiago possa estar pegando lá na delegacia Porém, o advogado do Tiago veio agora com essa desculpa Tudo agora é doença Foi assim no caso do Henrique Borel, o Jairinho dando uma de dodói Foi assim no caso da Lucilene, empresária de Porto Ferreira O senhor Wanderlei Menezes dando uma de dodói Agora vem um advogado dizer que tudo o que o Tiago fez até agora É problemas psicológicos, porque ele teve um surto Que barbaridade, que bomba é essa, meu irmão? Que bomba é essa, senhoras e senhores? Isso é um absurdo, isso é um absurdo Onde está a menina Sofia? Onde colocaram a menina Sofia? Todo o Brasil quer saber onde está a menina Sofia A qualquer momento, voltaremos aqui com mais informações sobre este caso, hein? Fica ligadinho aqui que é bomba Vou ficando por aqui com mais esta informação Até mais! E isso aí Eu me amo lá! Eu tenho scientuldade, meu Deus, meu irmão Eu esqueci de acompanhar Que eu tô com mais edificação E eu esqueci de acompanhar